Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros Clássicos apresenta A Revolução dos Bichos, Fazenda dos Animais, de George Orwell, narrado por Fábio Porchat, com Priscila Scholls, Flávio Costa, Tiago Nalin e Clayton Heringer. Capítulo 1 O Sr. Jones, da Fazenda dos Animais, de George Orwell, narrado por Fábio Porchat, do Solar, tinha trancado as galinhas para passarem a noite, mas estava bêbado demais para lembrar de fechar as portinholas. Com o círculo de luz de sua lanterna balançando de lá para cá, ele arrastou os pés pelo quintal, chutou as botas ao chegar na porta de trás, serviu-se de um último copo de cerveja do barril na copa e foi para a cama, onde a Sra. Jones já estava roncando. Assim que a luz do quarto se apagou, houve movimentos e agitações em todas as construções da fazenda. Durante o dia, havia circulado a notícia que o velho major, o premiado porco da raça middle white, tivera um sonho estranho na noite anterior e queria compartilhá-lo com os outros animais. Haviam combinado que deveriam se encontrar no grande celeiro assim que o Sr. Jones estivesse fora do caminho. O velho major, pois sempre o chamavam assim, apesar do seu nome de competição ter sido Willingdon Beauty, era tão prestigiado na fazenda que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono para ouvir o que tinha de dizer. Em uma ponta do celeiro, de uma espécie de plataforma elevada, o major já estava abrigado em sua cama de palha, embaixo de uma lanterna pendurada em uma vida. Ele tinha 12 anos de idade e ultimamente tinha engordado bem, mas ainda era um pouco majestoso, de aparência sábia e benevolente, apesar de nunca terem arrancado as suas presas. Não demorou para que os demais começassem a chegar e se acomodar cada um de sua maneira. Primeiro, vieram os três cachorros, Florzinha, Jesse e Lobo. Depois os porcos, que se acomodaram na palha bem na frente da plataforma. As galinhas se empuleiraram no peitorio das janelas, os pombos penduraram-se nas vigas do telhado, as ovelhas e as vacas se deitaram atrás dos portos e começaram a mascar o feno. Os dois cavalos de arado, guerreiro e trevo, chegaram juntos, andando bem devagar e pousando seus cascos peludos com muito cuidado, para o caso de haver algum animal menor escondido na palha. Trevo era uma égua maternal e forte, aproximando-se da meia-idade, que não tinha recuperado totalmente a forma depois do quarto potro. Guerreiro era uma besta imensa, com quase dois metros de altura, e tão forte quanto dois cavalos comuns juntos. Uma faixa branca cobria o seu focinho e lhe dava a aparência de ser estúpido. De fato, não era dos mais inteligentes, porém, todos o respeitavam por sua firmeza de caráter e tremenda força de trabalho. Depois dos cavalos, veio Muriel, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais velho da fazenda e o de pior temperamento. Pouco falava e, quando fazia, era para fazer alguma declaração cínica. Por exemplo, ele dizia que Deus lhe dera um rabo para afastar as moscas, porém, preferia nenhum rabo e nenhuma mosca. Só ele, entre os animais da fazenda, nunca ria. Se perguntassem o motivo, diria que não tinha por que rir. Mesmo assim, sem admitir, era ligado a guerreiro. Os dois geralmente passavam os domingos juntos no pequeno cercado perto do pomar, pastando e sem falar. Os dois cavalos tinham acabado de se acomodar quando uma ninhada de patinhos órfãos de mãe entrou no celeiro, grasnando o fraco e andando a esmo, tentando encontrar um lugar protegido de pisões. Trevo fez uma barreira ao redor deles com sua grande pata dianteira e os filhotes rapidamente se acomodaram e adormeceram. No último instante, Molly, a tola e bela égua branca que puxava a charrete do Sr. Jones, entrou desfilando com elegância e mastigando um torrão de açúcar. Arranjou um lugar perto da frente e ficou balançando a crina branca, buscando atenção para as fitas vermelhas que a decoravam. Por fim, veio a gata, que procurou ao redor pelo lugar mais quente, como de costume, para se espremer entre guerreiro e trevo. Ali ficou ronronando, satisfeita, durante todo o discurso do major, sem ouvir uma palavra do que estava sendo dito. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado que dormia em um puleiro atrás da porta traseira. Quando o major viu que todos estavam confortáveis e esperando com atenção, pigarreou. Camaradas, vocês já sabem sobre o estranho sonho que tive na noite passada. Porém, irei tratar disso depois. Tenho algo a dizer primeiro. Não creio, camaradas, que eu vá continuar com vocês por mais muito tempo. E antes de morrer, sinto que é meu dever passar a sabedoria que adquiri. Tive uma longa vida. Tive muito tempo para pensar sozinho em meu chiqueiro. E acho que posso dizer que entendo a natureza da vida nesta terra tão bem quanto qualquer animal vivo. É sobre isso que quero falar com vocês. Agora, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Encaremos. Nossas vidas são miseráveis, cansativas e curtas. Nascemos, recebemos comida suficiente apenas para manter nossos corpos respirando, e aqueles de nós que são capazes, são forçados a trabalhar até o último átomo de força. E no instante que nossa utilidade termina, somos assassinados com imensa crueldade. Nenhum animal da Inglaterra conhece o que é alegria ou lazer depois que faz um ano de idade. Nenhum animal da Inglaterra é livre. A vida de um animal é a miséria e a escravidão. Essa é a verdade. Mas será isso simplesmente parte da natureza? Será que esta nossa terra é tão pobre que não consegue fornecer uma vida decente para quem nela vive? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil. Seu clima é bom. É capaz de sustentar com abundância um número infinitamente maior de animais do que o atual. Esta simples fazenda sustentaria uma dúzia de cavalos, vinte vacas, centenas de ovelhas, todos vivendo em um conforto e uma dignidade que estão quase além da nossa imaginação. Por que continuamos nessas condições miseráveis? Porque praticamente todo o produto do nosso trabalho é roubado pelos seres humanos. Aí está, camaradas, a resposta para todos os nossos problemas está resumido em uma única palavra. Homem. O homem é o único inimigo que temos. Remova o homem do cenário e a raiz da fome, do trabalho excessivo, terá sido arrancada para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não produz leite, não coloca ovos, é fraco demais para puxar o arado, é lento demais para caçar coelhos. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Ele os coloca para trabalhar, dá o mínimo necessário para não morrerem de fome e fica com o resto. Nosso trabalho revira o solo, nosso extrume o fertiliza e, mesmo assim, nenhum de nós possuía qualquer coisa além da sua pele. Vocês, vacas, aqui na minha frente, quantos milhares de litros de leite vocês deram neste ano? Para onde foi este leite que deveria deixar os bezerros robustos? Cada gota desceu pela guela de nossos inimigos. E vocês, galinhas? Quantos ovos vocês colocaram este ano e quantos deles chegaram a chocar? O que sobrou foi para o mercado, trazer dinheiro para Jones e os demais homens. E você, Trevo? Onde estão os quatro potros que você pariu? Que deveriam ser o apoio e a alegria da sua velhice? Cada um deles foi vendido ao fazer um ano de idade e você nunca mais os verá. Em troca por quatro crias e todo o seu trabalho no campo, o que você recebeu, além de miseras rações e uma banha? E mesmo essas vidas miseráveis não têm permissão para alcançar um fim natural. Não reclama por mim. Pois sou um dos sortudos. Tenho doze anos de idade e tive mais de quatrocentos filhos. Essa é a vida natural de um porco. Mas nenhum animal escapa da lâmina cruel no fim. Vocês, jovens leitões, sentados à minha frente. Cada um de vocês irá gritar até morrer no seco em um ano. Todos nós chegaremos a este horror. Vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cães têm destino melhor. Você, guerreiro. No dia em que esses músculos imensos perderem sua força, Jones irá vendê-lo ao carniceiro, que irá cortar sua garganta e ferver sua carne para dar aos cães de caça. E os cachorros, quando ficam velhos e sem dentes, Jones amarra um tijolo no pescoço e os afoga no lago mais próximo. Não está muito claro, camaradas, que todo o mal desta nossa vida vem da tirania dos seres humanos? É só nos livrarmos do homem e o produto do nosso trabalho será nosso. Ficaremos ricos e livres praticamente de um dia para o outro. Então, o que precisamos fazer agora? Ora, trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para derrubar a raça humana. Essa é a minha mensagem para vocês, camaradas. Rebelião. Não sei quando essa rebelião irá acontecer. Pode ser em uma semana ou em cem anos. Mas sei, com a mesma clareza que vejo a palha embaixo dos meus pés, que cedo ou tarde, a justiça será feita. Mantenham seus olhos nisso, camaradas, pelo curto resto de suas vidas. E, acima de tudo, passem essa minha mensagem para aqueles que vierem depois de vocês. Para que as gerações futuras possam continuar a luta até a vitória. E lembrem, camaradas, sua determinação não pode falhar nunca. Nenhum argumento deve distraí-los. Não escutem quando disserem que o homem e os animais têm interesses em comum. Que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. São mentiras. Mas, o homem não serve aos interesses de nenhuma outra criatura. Só aos seus. E entre nós, animais, deverá haver uma união perfeita. Uma camaradagem perfeita na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Naquele momento, houve grande agitação. Enquanto o major falava, quatro ratos imensos saíram de seus buracos e pararam para escutá-lo, de pé nas patas traseiras. De repente, os cães os perceberam e os ratos só salvaram suas vidas por terem corrido ligeiros. O major aumentou a voz para fazerem silêncio. Camaradas! Tenho um ponto a ser definido. As criaturas selvagens, como ratos e coelhos, serão nossos amigos ou inimigos? Vamos votar. Proponho essa questão a todos. Os ratos são camaradas? A votação aconteceu de imediato e, por maioria, a vassaladora foi acordado que ratos eram camaradas. Houve apenas quatro vozes dissonantes, os três cães e o gato, que mais tarde se descobriu que havia votado nos dois lados. Pouco mais tenho a dizer. Vou apenas repetir. Lembrem sempre do dever de serem inimigos do homem e de seus costumes. Qualquer um que ande em duas pernas é um inimigo. Qualquer um que ande em quatro patas ou tenha asas é amigo. E lembrem também que, ao lutar contra o homem, não devemos nos assemelhar a ele. Mesmo quando dominarem, não adotem seus vícios. Nenhum animal deve viver em uma casa. Dormir em uma cama, usar roupas, beber álcool, fumar tabaco, tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são malignos. E, acima de tudo, nenhum animal será tirano da sua própria espécie. Fracos ou fortes, espertos ou não, somos todos irmãos. Nenhum animal deve matar outro animal. Nunca. Todos os animais são iguais. Agora, camaradas, irei contar sobre o meu sonho da noite passada. Não consigo descrever esse sonho para vocês. Foi sobre como a terra será quando o homem sumir. Mas lembrou-me de algo que tinha esquecido há muito tempo. Muitos anos atrás, quando era apenas um porquinho, Minha mãe e as outras leitoas costumavam cantar uma música antiga, da qual só conheciam a melodia e as três primeiras palavras. Eu conhecia a melodia na infância, mas faz muito tempo que sumiu da minha mente. Na noite passada, voltou no meu sonho. E mais, os versos da música também voltaram. Palavras que eu tenho certeza de que foram entoadas por animais de eras antigas e perdidas na memória de gerações. Irei cantar esta música agora, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca. Mas depois de ensinar a vocês a melodia, poderão cantar melhor. Ela se chama Bichos da Inglaterra. O velho major pigarreou e começou a cantar. Como havia dito, a voz era rouca, mas ele cantava bem o bastante e a melodia era contagiante. Algo entre Clementina e La Cucaracha. A letra era o seguinte. Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, De todos os climas e terras, escutem as boas, novas, das ricas, futuras eras. Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, De todos os climas e terras, escutem as boas, novas, das ricas, futuras eras. Bichos da Inglaterra, Bichos da Irlanda, De todos os climas e terras, escutem as boas, novas, das ricas, futuras eras. Sem vontade o dia irá chegar, o homem tirano será destornado, e o abundante campo da Inglaterra será, pelos bichos governado. Música 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 Ouvir essa canção lançou os animais em uma excitação selvagem. Quase antes que Major terminasse, já estavam eles mesmos cantando. Mesmo o mais estúpido entre eles tinha captado a melodia e algumas palavras, enquanto os mais espertos, como os cães e os porcos, haviam decorado a canção inteira em minutos. E assim, depois de algumas tentativas preliminares, a fazenda inteira entoou, Bichos da Inglaterra, em um uníssono poderoso. As vacas a mugiram, os cães a ganiram, as ovelhas a baliram, os cavalos a relincharam, os patos a grasnaram. Estavam tão empolgados com a música, que a cantaram cinco vezes seguidas, e poderiam ter continuado a noite inteira, se não tivessem sido interrompidos. Música Infelizmente, o tumulto havia acordado. O Sr. Jones, que pulou da cama, certo, de que havia uma raposa no quintal. Pegou a arma, que sempre ficava em um canto do quarto, e fez voar uma carga de tiros na escuridão. Música As balas enterraram nas paredes do estábulo, e o encontro se dispersou apressado. Música Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS, e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. Música